Vem abrir o coração a essa verdade, conhecer a luz que traz a vida. Vem abrir o coração, esquece o passado, saiba que a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão pegar a estrada. Sem hesitar ao encontro dessa luz. Vem abrir o coração, esquece o passado, saiba que a caridade é o principal. Na busca da paz, vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão pegar a estrada. Sem hesitar ao encontro dessa luz. Que o amor se faz em todos nós. Que o amor se faz em todos nós, além da compreensão pegar a estrada. Que o amor se faz em todos nós, além da compreensão pegar a estrada. Sem hesitar ao encontro dessa luz. Sem hesitar ao encontro dessa luz. Sem hesitar ao encontro da paz.